Quando eu fiz o meu vídeo sobre o nado do Bolsonaro na Praia Grande, não sabemos se o Bolsonaro nadou ou se ele boiou na Praia Grande, porque nós sabemos como são as condições ali do litoral de São Paulo. Mas, de qualquer forma, o Bolsonaro esteve junto dos seus iguais. Em algum momento daquele nado, ele esteve junto com os seus iguais. Mas, enfim, isso é outra história. Quando eu fiz o meu comentário, algumas pessoas vieram aqui e falaram que aquilo tudo era uma armação. Tudo aquilo havia sido forjado, tudo aquilo era combinado, que nada daquilo era real. E o Carlos Andreasa, que é um jornalista que eu considero bastante, eu gosto muito do Carlos Andreasa, ele falou algo mais ou menos nessa linha no Twitter dele. Então eu gostaria de comentar isso, porque já que o Carlos Andreasa também comentou, eu não poderia deixar de comentar. E eu preciso muito fazer uma grande ressalva em cima de toda essa suposta armação do nado do Bolsonaro junto com os seus admiradores na Praia Grande, que aconteceu nesse final de semana. O link do meu vídeo vai estar aqui na descrição. E eu já peço que você deixe o seu like, 250 likes em menos de uma hora, é sempre a meta do canal. Esse é um tipo de vídeo que eu fujo um pouquinho do padrão dos vídeos do canal, porque eu não costumo falar de jornalistas, porque o jornalista não tem o poder de influenciar as políticas públicas da população. Ou influenciar as políticas públicas do país, melhor dizendo. Mas como o Carlos Andreasa é um jornalista que eu gosto, é um jornalista super capacitado, gabaritado, reconhecido pelos seus pares, e é também um amigo de Twitter, já que nós nos seguimos no Twitter, no meu Twitter, se vocês quiserem seguir, é arroba Profileo Oficial, eu gostaria de comentar o Carlos Andreasa, que é um jornalista que eu respeito, tanto é que nós nos seguimos mutuamente no Twitter. O Carlos Andreasa falou o seguinte, Pessoal, Bolsonaro mergulhou para uma plateia obviamente armada. Aquela espontaneidade artificial tipicamente bolsonarista, padrão. Aí ele continua no de baixo. Bolsonaro tem base social e é muito competitivo para 2022. Isso ele está muito certo. Outra coisa, porém, é de repente mandar parar o barco e mergulhar nos braços de uma galera cheia de celulares no mar. E agora volta ao descanso, boa noite. Depois ele falou que estava chovendo muito no Rio, já há mais de uma hora situação preocupante, dado que os solos já estavam encharcados. Aí depois ele comenta outras coisas aqui. Essa fala do Andreasa é uma fala importante, porque ele é um jornalista muito mais experiente do que eu, cobre a política há muito mais tempo, e muitos vão criticá-la. Ele escreveu, editou o livro do Olavo de Carvalho. Olha, se o Olavo de Carvalho quiser produzir um livro comigo, Olavo, pode vir que eles estão abertos, porque ele vai vender horrores o livro do Olavo. Então ele está lá na função dele como editor. Se eu tivesse uma editora e o Olavo quisesse produzir comigo, pode produzir e eu não estou nem aí. Mas enfim, outra coisa é a questão, é a análise política que o Carlos Andreasa tem. E ele é alguém bastante capacitado por isso. Já estou fazendo aqui todas as ressalvas possíveis para ninguém achar que é treta, que é crítica ao Andreasa, porque aqui no YouTube tem que fazer tudo isso. E pode ser que o Carlos Andreasa esteja certo, que tudo aquilo tenha sido uma farsa, tudo aquilo tenha sido uma armação. Mas eu não gosto desse tipo de pensamento. Porque esse tipo de pensamento é muito perigoso. É claro que o Andreasa, se ele tem um sentimento, um feeling, ou até mesmo uma fonte, ele tem que falar. A grande questão é as pessoas começarem a interpretar aquela situação como se fosse uma fantasia do apoio que Bolsonaro recebe. E nós sabemos que não é fantasioso. O que eu tenho receio das pessoas acreditarem é olhar para aquele teatro que supostamente foi feito, levando em consideração que tudo aquilo foi armado, seguindo o raciocínio do Andreasa. E as pessoas, o perigo está nas pessoas acreditarem que aquele teatro ali é algo que não representa o verdadeiro apoio de Bolsonaro ou que todo o apoio que o Bolsonaro recebe, sendo exemplificado nas pesquisas do Datafolha, nas pesquisas de intenção de votos de outros institutos para 2022, que tudo isso é uma mentira. Que o Bolsonaro não é um líder forte, que o Bolsonaro não tem o seu público, o seu eleitorado na palma da mão, e que o Bolsonaro é simplesmente um tonto na presidência da república. E nós sabemos já há muito tempo que ele não é. E eu venho numa luta aqui no canal incessante para mostrar a todos vocês que o Bolsonaro, de tonto, ele não tem absolutamente nada. Ele é uma máquina de ganhar eleições. Ele conhece o eleitorado dele como ninguém. E o Bolsonaro, nos últimos anos, ele é o melhor político em retórica eleitoral que nós tivemos. Ele consegue dominar o eleitorado dele de uma forma singular. Ele sabe o que fazer para atiçá-lo. Ele sabe o que fazer para estimulá-lo. O Bolsonaro domina esse público porque já está com ele há 30 anos. E a cada dois anos, o Bolsonaro disputa uma eleição. Pode ser de um modo direto, com ele se candidatando, ou de um modo indireto, com o filho ou a esposa. E ele sempre ganha as eleições. Ele nunca perde. Então eu tenho muito medo das pessoas começarem a olhar aquilo, vendo essa fala do André Aza, acreditando que tudo aquilo é uma farsa, e começarem a achar que com a aprovação do Bolsonaro, o apoio também é falso. E não é. E não é. Muitas pessoas falavam o Bolsonaro é idiota, o Bolsonaro é burro. Eu falava, o Bolsonaro não é burro. O Bolsonaro sabe muito bem o que ele está fazendo. Agora eu comecei a ver algumas outras pessoas falando que o Bolsonaro é incompetente. Não, o Bolsonaro não é incompetente. Se você acha que o Bolsonaro é incompetente, você está equivocado. Ah, mas por que eu... Como eu estou equivocado? Essa é a minha opinião. Tudo bem, a sua opinião está errada. Porque os padrões, os parâmetros que você está usando para dizer que o Bolsonaro é incompetente não são os padrões adequados. Porque é o seguinte, se você for avaliar os peixes pela capacidade deles de andar, todos os peixes são idiotas. A grande questão é que quando você vai avaliar algo, você tem que avaliar com os parâmetros corretos. Você pode avaliar um zagueiro de um time de futebol pela quantidade de gols que ele faz, mas essa não é a principal função do zagueiro. A principal função do zagueiro é tirar as bolas, é desarmar, é tocar certo. Aí você avalia se ele é um bom zagueiro. A proposta de Bolsonaro não é governar para todos. A proposta de Bolsonaro é ser reeleito em 2022. É só isso que ele se importa. Ele não se importa com mais nada. E ele não governa para todo mundo. Ele governa simplesmente para a sua base de 30%, 35%. Porque ele sabe, vindo do Steve Bannon, que é muito mais barato em termos energéticos, em termos políticos, energéticos de energia empregada, energia pessoal empregada, é muito mais barato você governar para aqueles que gostam já de você. Porque por mais que o Bolsonaro faça um bom governo, um ótimo governo, você que não gosta dele nunca vai votar. Nunca. Então o que ele faz? Eu vou governar aqui para a minha base que vai me levar para o segundo turno e eu vou vencer as eleições. E nisso o Bolsonaro ele é extremamente competente. Porque ele se propõe a fazer isso. Ele não se propõe a governar para todos. Então o Bolsonaro precisa ser analisado pelo ponto que ele se propõe a fazer, que é vencer 2022. E o Bolsonaro não chegou à presidência da República à toa. Esse jabutique subiu na árvore, no topo da árvore, ele subiu, sim. Ele escalou a árvore para chegar lá. Não é algo que você olha como ele chegou lá. Não, ele foi escalando e ele conseguiu chegar. Tanto que o Carlos André Aza, logo em seguida desses tweets que ele falou, levantando suspeitas sobre a situação de o Bolsonaro na praia, ele compartilha um tweet do Mário Vitor Rodrigues, que é um colunista da Gazeta do Povo. Salvo me engano, o Carlos André Aza também escreve lá. Ou já escreveu. E o Mário Vitor Rodrigues fala o seguinte, Jair Bolsonaro não é presidente por acaso. Isso é verdade. Quanto antes assumirmos isso, mais cedo seremos capazes de encarar uma necessária autoanálise. E aqui está certo. Eu venho falando para vocês, há muito tempo, Bolsonaro tem um apoio considerável, por isso que ele foi presidente. Há um movimento global que fez com que o Bolsonaro fosse eleito presidente da República. Um movimento que passou pela Hungria com o Victor Urbano, pela Itália com o Salvini, nos Estados Unidos com o Donald Trump e agora no Brasil com o Bolsonaro. Mas isso não é um movimento de quatro anos. Esse movimento tem no mínimo 13 anos. E eu vou explicar para vocês depois que eu ler esse restinho aqui. Quanto antes assumirmos isso, mais cedo seremos capazes de encarar uma necessária autoanálise. Só assim decifraremos o porquê dessa sanha autodestrutiva. Certa repulsa pelo bom senso. E aí ele fala a primeira coluna do ano. Esse movimento que elegeu Bolsonaro, pessoal, ele já está surgindo há muito tempo. E eu venho repetindo para vocês. Nas eleições presidenciais americanas em 2008, o Obama e o Joe Biden estavam disputando pelo Partido Republicano. E contra eles estava o John McCain e a vice do John McCain era a... Nossa, agora me fugiu o nome dela. Nossa, me fugiu o nome da... O nome dela. Sarah Palin. Era o John McCain e a Sarah Palin. A Sarah Palin, ela foi governadora do Alasca por duas vezes. E ela tinha um discurso de atacar o Barack Obama. Ela atacava o Obama com algumas coisas completamente infundadas. Sem qualquer tipo de embasamento. Mas a forma dela discursar, a forma dela se expressar, não se importando com o que fossem achar dela e não respeitando os bons costumes, fez com que ela tivesse destaque. E naquela mesma época, logo depois das eleições do Obama, começou a surgir um movimento nos Estados Unidos que ficou conhecido como Tea Party, ou Festa do Chá, ou Encontro do Chá. Um dos grandes financiadores do Tea Party escreveu um livro recentemente. E ele doou... Ele era um bilionário. Ele é um bilionário. Doou milhões de dólares para esse movimento. E ele escreveu um livro recente se arrependendo de tudo que ele fez pelo Tea Party porque o rumo que isso acabou levando para a política para ele foi desastroso. Uma polarização extremamente exercebada que foi levada para o Partido Republicano. E hoje, uma parcela considerável do Partido Republicano é composta justamente por um pensamento que surgiu com o Sarah Palin, que ganhou estômago, ganhou força com o Tea Party, que é esse pensamento de extrema direita. que o Donald Trump também assumiu porque o Trump ficou durante muitos e muitos meses atacando o Barack Obama levantando as questões sobre a nacionalidade do Obama, perguntando sobre ele cadê, onde está a sua certidão de nascimento? Porque falava que o Obama ele era queniano. Então esse movimento de raiva, esse movimento de políticos sem respeitar qualquer tipo de padrões, ele já vinha surgindo há muito tempo e ganhando força na comunidade internacional, principalmente nos Estados Unidos. E o Bolsonaro se apropriou desse discurso porque quem fez a campanha do Bolsonaro foi justamente o Steve Bannon. O Bannon passou por esse, viveu esse momento nos Estados Unidos e ele trouxe para cá as estratégias que deram certo com o Donald Trump. E o Bolsonaro era o único candidato no Brasil que tinha características semelhantes a Sarah Palin e ao Donald Trump na forma de se expressar. Não estou falando em questões políticas de conhecimento, não, estou falando na forma de se expressar. E por isso o Bolsonaro conseguiu absorver todo esse movimento raivoso internacional porque esse movimento do Tea Party era um movimento raivoso e vocês sabem que para ganhar uma eleição é muito necessário você gerenciar a cólera das pessoas. Bolsonaro canalizou para si utilizando as estratégias do Steve Bannon e venceu as eleições. E a Folha de São Paulo em 2019 mostrou uma pesquisa falando que 33% da população brasileira pensa exatamente igual a Bolsonaro. Então um terço da população tem a mesma forma de pensar que o presidente da república. Então ele não é um líder e ele é de fato um líder de uma parcela considerada da população à toa e ele não venceu as eleições à toa. Por isso que essa fala do André Asa eu vejo como algo perigoso porque pode ser mal interpretada por algumas pessoas e elas começarem a achar que Bolsonaro na verdade é só uma fantasia enquanto ele não é na verdade uma fantasia ele é algo muito real e nós estamos vendo porque o apoio dele não para de aumentar ou chegou pelo menos ali nos 40% quase e ele tem uma legião forte de seguidores nós não podemos acreditar em nenhum momento que o apoio que Bolsonaro tem é falso muitas pessoas vêm aqui e dizem ah Bolsonaro não vai ganhar 2022 olha você pode achar isso mas hoje os dados não abonam o que você está dizendo não corroboram o que você está dizendo porque em todas as pesquisas de aprovação para 2022 Bolsonaro vence tanto no primeiro quanto no segundo turno ah 2022 está longe tudo bem 2022 está longe mas se as eleições fossem hoje Bolsonaro venceria porque as pesquisas estão apontando isso então tome muito cuidado pode ser que o episódio do Guarujá da Praia Grande tenha sido uma mentira pode mas isso não nega o fato de que Bolsonaro tem um grande apoio popular porque 35% não vejo como sendo algo pequeno Dilma tinha menos de dois dígitos então vamos com um pouco mais de calma para não cometermos nenhum tipo de equívoco porque faltam menos de dois anos para as eleições e qualquer tipo de erro influencia a oposição e aí qualquer erro de interpretação contra Bolsonaro é um erro mortal que coloca o mais próximo de 2022 mas eu quero que você vencer 2022 mas eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você acha você acha que foi armado que não foi quero muito ouvir a sua opinião e me siga também no Twitter arroba profileo oficial e me siga também no Twitter 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 e me siga também no Twitter